Continuação do último vídeo, gente, tô mostrando pra vocês exatamente como o cabelo chegou no meu salão Vocês podem perceber bem encaixado, né? E bem gema mesmo Alisamos com a japonesa, princípio ativo formol, tá? Então, obtemos o alisamento, mas não a tonalização O cabelo estava totalmente aberto, quem não viu o vídeo, volta pra ver o cabelo como ficou Todo passo a passo Vou usar a tonalização 989 da Amende, 189 da Oz, tá? Então, vamos lá, ó, mais ou menos os 20 gramas da Amende, eu vou colocar da 989 E uns 10 gramas da Oz, 189 Só pra dar uma quebradinha, eu não quero muito que vai pro 10, não Porque o cabelo dela tem partes que não atingiu o 9, tá? Mas tem parte 10, partes 9 lá de tom, gente A Ox que eu acabei de mostrar pra vocês é a Ox da Burana, a 6, tá? Então, não é 10, não é 5, é 6 Ótima, perfeita Vou fazer a misturinha e vou para o cabelo Porque, olha, mãos na massa, ou seja, mãos no cabelo E tá caindo aí a tonalização, por isso é muito importante a capa Tá? Então, ela está de capinha e tudo bem, vamos continuar aí Vamos massagear bastante O segredo da tonalização não é colocar e ficar olhando Muito importante, use a mão que você tem para massagear Aí eu tô tentando mostrar pra vocês Que a tonalização já tá começando a agir Mas ainda precisa de tempo E vou voltar lá e continuar massagindo esse cabelo Então, eu tô tentando mostrar pra vocês 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente coloca assim, parece que vai manchar, mas prestem bastante atenção, ela vai fazer a misturinha aí, vai continuar massageando e ele vai dar uma neutralizada aí no restante do amarelo que ainda permaneceu. A tonalização ficando boa, vai e faz um pouquinho de matização também, pra continuação do lorio e o tratamento. Não foi mostrado tratamento nesse vídeo, porque foi muito importante mostrar pra vocês aqui a tonalização que muitas pessoas têm dúvida, né? E acabam não vendo todo o passo a passo. Então, hoje o vídeo foi esse. Se tu tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no arroba paula.chave é o meu Instagram. Trago bastante conteúdo lá pra vocês também. E o passo a passo pra ficar pra vida aqui pra vocês. Gente, gostou do vídeo? Deixa aquele like pra ajudar a Paulette aqui. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Olha isso, gente. Para todos. Para todos. Para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.